Cooperados da Comigo vão receber o suporte para fazer o Cadastro Ambiental Rural. Duas empresas de consultoria foram contratadas pela cooperativa. O CAR é obrigatório. O final previsto é maio de 2015. O Cadastro Ambiental Rural tem como objetivo integrar as informações referentes às áreas de preservação permanente, app, reserva legal, florestas, remanescentes de vegetação nativa e espaço de uso restrito e consolidado nas propriedades. Para auxiliar o produtor sobre o assunto, foi lançado durante uma reunião em Rio Verde o programa CAR Cooperados Comigo. O produtor sozinho tem encontrado muita dificuldade em realizar esse cadastro. Há muita exploração nesse meio aí. Muitas empresas, inclusive, trabalhando de forma desinformada. acaba que o produtor fazendo as coisas de forma errada. No encontro, foram apresentadas duas empresas de São Paulo, contratadas pela Comigo, para prestar suporte aos cooperados. O analista de censureamento remoto, Lucas Saram Macedo, e o coordenador de projetos, Rafael Albuquerque, da Santiago e Sintra Consultoria, deram detalhes sobre as regras e funcionamento do Cadastro Ambiental Rural. Está trazendo um sistema para fazer a gestão das informações do CAR, onde o cooperado vai poder declarar as informações da propriedade dele e realizar as análises prévias que o órgão vai fazer referentes à propriedade dele. Ele oferece para o produtor justamente um serviço de consultoria, porque o novo Código Florestal envolve algumas complexidades. Então, tem duas fases. A primeira, ele entrega os documentos e, em seguida, ele vai agendar um atendimento particular só para ele, que ele vai encontrar com o técnico e vai discutir os resultados do caso dele junto ao técnico. O representante da outra empresa, a Biofídica, comentou sobre a importância do preenchimento correto das informações no CAR. Muita gente está achando que o CAR é uma coisa simples de se fazer, mas, no fundo, ele tem muitos detalhes técnicos. Então, a minha orientação é o produtor realmente buscar uma assistência técnica para estar executando o Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural é obrigatório para todos os agricultores. O prazo final previsto é o mês de maio de 2015. Quem não fizer o registro pode enfrentar dificuldades, como, por exemplo, não ter acesso ao crédito rural. Sentiu que o produtor está muito mal desinformado e aquelas pessoas que estão fazendo também não têm as informações adequadas. E surgiu essa empresa, a Biofídica, onde propôs que nós fizéssemos o apoio e eles faziam esse cadastro para o produtor dentro da metodologia necessária, do enquadramento necessário, com arquivamento de dados. E vamos passar em todos os municípios onde a cooperativa está, eles estarão dentro das nossas instalações, nós fornecendo os equipamentos necessários para que eles possam compilar todos esses dados e fazer alguma coisa confiável que o produtor não possa ser penalizado no futuro. Então isso vem facilitar e dar um suporte de segurança ao produtor quando fizer o seu cadastro. Porque se ele fizer o cadastro e não ficar correto, ele vai ter problemas da mesma forma.